Olá, minha gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo. Gente, hoje foi o dia de eu retirar a sexta. Eu não gravei na hora que eu estava saindo, porque estava muito escuro. Seis horas da manhã aqui, estava escuro, parecia que era quatro horas da manhã. Eu ainda olhei no celular quando eu estava saindo. Será que eu estou saindo o horário errado? Será que é seis horas mesmo? Está muito frio, pessoal. Olha o jeito que eu estou aqui, que eu acabei de chegar. Eu tive que me agasalhar bem, porque está muito frio aqui em Poços de Calda, Minas Gerais. Então, pessoal, o frio chegou. E aqui é frio. Eu não gosto de frio, mas foi essa cidade que eu escolhi para comprar a minha casa e morar. Então, tem que aguentar o frio, né? Eu vou colocar as verduras, os legumes, tudo em cima da pia e vou mostrar para vocês o que é que veio na sexta de hoje, ok, pessoal? Acompanhe o vídeo. E convidando você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações e se puder compartilhar os meus vídeos, eu vou agradecer muito. Que Deus abençoe. Que Deus é grande e ousa para multiplicar muito mais na vida daquele que ajuda o seu próximo. Acompanhe o vídeo. Gente, mostrando para vocês, hoje, como eu já falei no início do vídeo, foi o dia de eu ir buscar a sexta, retirar, que eu já tenho a banana, que eu já coloquei aqui, banana verde, banana madura, tô tirando do carrinho e colocando aqui em cima. Hoje veio até feijão. Olha o tanto de feijão que veio, pessoal, ó. Maravilha. Já não precisa comprar feijão, né? Já veio feijão aqui, ó. Deixa eu botar aqui do lado, depois eu coloco aqui. Nessa sacola, deixa eu ver aqui. Tem aqui nessa sacola. Vou tirando e colocando aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Metade de um repolho, que tem opção, você pegar um repolho inteiro ou a metade. Como é só eu, aqui em casa, a minha nora não gosta de legumes, então eu peguei só a metade. E ele é enorme. Um maço de cheiro verde. Um pé de alface. Deixa eu colocar aqui também. Agora tem a sacola aqui. aqui, ó. Vou tirar tudo bem. Vou tirar tudo bem. Vou tirar aqui pra vocês verem. Fica mais fácil pra não pegar. Só um minutinho, pessoal. duas abobrinha. Eu amo abobrinha. A refogada de abobrinha é muito gostosa. Mais outra abobrinha. Eu vou tirando e vou mostrar pra vocês verem. Dois chuchu. Mais chuchu. dois pepinos. Pessoal, hoje eu não trouxe muita coisa fruta, só veio a banana. Porque hoje eu não tava me sentindo muito bem. E aí pra mim puxar carrinho, vindo puxando carrinho, ia ficar muito pesada. Então, hoje eu não trouxe muita coisa. Ó, batata. Batatinha, né? Essa aqui é batatinha. Mais batata doce. Mais batatinha. Eu vou tirar esse repolho daqui pra não colocar as outras coisas. Depois eu arrumo aqui, ó. Mais batata. Tá vendo tanto de batata? Aqui. Tem mais ainda. Aqui. Aqui. Agora é cenoura. Mais cenoura. E mais cenoura. Olha o tamanho da sacola. Mesmo assim, a sacola ainda veio... Dá pra vocês verem. Peraí se vocês vão tomar. Olha o tamanho da sacola. Mesmo assim, a sacola ainda veio cheia. Aí ela... Quando eu trago mais o carrinho cheio mesmo, aí dá pra trazer mais coisa ainda. Mas como pesa muito e eu obtei como tá frio, eu uso legumes. Pra mim fazer sopa. E aí veio mais o feijão, que eu já mostrei no começo, ó. O feijão é branquinho, tá vendo? O carioquinha branquinho é feijão novinho. Que eles embalam lá na hora. Abra o saco e vai pegando, pesando e colocando pras pessoas. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Vocês que gostaram desse vídeo. Deixa seu like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Que assim Deus nos permita. Fica todos com Deus. Que Jesus abençoe a vida de vocês e o lado de vocês. Um beijo. Gente, voltei aqui com vocês, ó. Pra mostrar. Arrumei tudo bem arrumadinho, né? Que eu mostrei no vídeo tirando da sacola, né? Mas ficou um em cima do outro. Em cima da pia que não dava pra arrumar bem. Pra deixar tudo bem arrumadinho. Porque senão o vídeo ia ficar muito longo. E agora eu voltei pra mostrar pra vocês. Aqui tá os pepinos. Eu só quero falar, mãe doquinha. Abobrinha. Pepino. O cheiro verde. O alface. Aqui tá. Banana madura. Ali no fundo, banana verde. Aqui tem a metade de um repolho. Que é um repolho enorme. Olha o tamanho desse repolho, pessoal. E aqui tá cenoura. Quanto é cenoura, pessoal? Cenoura tá cara. Não sei aí na região de vocês. Fala pra mim quanto que custa um quilo de cenoura aí. Porque aqui tá doze reais. E a batatinha veio uns dois quilos de batatinha. Aqui também tá doze reais o quilo da batatinha. E o feijão. Que a quinzena passada veio feijão e essa veio também, ó. Feijão branquinho. Fica bem de pertinho pra vocês verem. Tava carioquinha bem novinha. Tá bom, pessoal? Por isso que eu voltei pra mostrar pra vocês que tá tudo separadinho. Tudo arrumadinho. E aí Obrigado.